Olá amigos do projeto Mundo Novo Paraíso, eu Ailton, instrutor de teatro, estou no Núcleo Nunes para passar um exercício teatral que você possa fazer aí mesmo em sua casa. O exercício de hoje, o jogo das três tarefas. Escolha três tarefas para você executar aí na sua casa. Então, escreva três ações, três tarefas para você se movimentar na sua casa. Eu escrevi que vou sentar na cadeira, tirar o meu tênis e subir em cima de uma árvore. Ok? Então, agora vamos à execução da minha tarefa. Primeira tarefa, sentar na cadeira. Segunda tarefa, tirar o tênis. Tem uma mais aqui, tem a meia. E a terceira tarefa, vamos já ver. A terceira tarefa, subindo na árvore. Bom, amigos, executei as minhas três tarefas. Aí na sua casa, faça também esse exercício. Claro que com tarefas diferentes. Até mais. Tchau! 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 Tchau!